Hoje estivemos aqui no Ginásio Eleonor Dalmazio mais três partidas Aí no 20º campeonato que é a Copa Empresarial aqui no município de Sapezal E com toda certeza o público compareceu José Carlos Feitosa é importante tudo isso, né? Com certeza, muito importante Você vê a participação de mais de 20 equipes aí na competição O público sempre presente no Ginásio Eleonor Dalmazio prestigiando esse grande evento E nós da coordenação de esporte, né? O Giovano e toda a sua equipe trabalhando para que as coisas aconteçam da melhor forma possível no nosso município Bom, o importante de tudo isso e ressaltar que o poder público, o governo municipal Dão ênfase e ajuda muito com essa situação, né José? Com certeza, apoio total, né? Investimento total do governo municipal para que o esporte amador não pare no nosso município Continua acontecendo cada vez mais, cada ano que passa Aumenta-se os investimentos e melhora o resultado As sociedades, os desportistas, cada vez participando mais dos eventos amadores no nosso município E eu tenho certeza que será um grande evento, que será de grande sucesso Essa 20ª Copa Empresarial de Futsal Além de dar o apoio total A premiação, ninguém paga nada para fazer a inscrição E também ainda recebe, aí no final do campeonato, uma festa maravilhosa Que são as premiações, né? Com certeza, premiação em dinheiro, premiação em troféu e medalha Tudo oferecido pelo governo municipal através do incentivo ao esporte amador do nosso município O que é 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 o que